Eu sei que falhei, pensando em te agradar Mas hoje eu me arrependi, e quero te ir e vou voltar Baby, please, perdoa, eu quero te ir de volta Te entrego o meu coração, prometo de ser fiel Eu cismando que fazia a coisa certa, mas enfim irei E para com Jesus piquei, se tu me perdoas não sei F***, eu quis sempre ser o atão, mas toquei na fruta proibida Eu te traria vida antiga, the love tipo Cardo 7 Eu te traria vida antiga, I believe o mamacida Eu te punha de novo o anel, deixaria o mambo cruel Vida gira que nem cara o céu, me perdoa por ser infiel Que as vidas do tipo mel Pensei, pensando em te agradar Mas hoje eu me arrependi, e quero te ir e vou voltar Baby, please, perdoa, eu quero te ir e vou voltar Entrego o meu coração, com medo de ser fiel Dia subsequente, o amor aplacentando Ela perdoou o mambo, ela ficou no quarto deitada Meditando o que citei pra ela, ela meditava chorando Eu andando sempre frustrado, pela life que sucedia Era briga no fim do dia, pois agora está resolvido Uma lição no seu ouvido, o amor não tinha sentido Eu vivendo sempre sem ti, é por ti que eu sempre senti O amor que eu sempre senti, assinado faz da minha luta Eu sei que falei, pensando em te agradar Mas hoje eu me arrependi, e quero te ir e vou voltar Baby, please, perdoa, eu quero te ir e vou voltar Eu te entrego o meu coração, com medo de ser fiel Eu sei que falei, pensando em te agradar Mas hoje eu me arrependi, e quero te ir e vou voltar Baby, please, perdoa, eu quero te ir e vou voltar Eu te entrego o meu coração, com medo de ser fiel Sim, sim baby Eu quis agradar-te Porém acabei majucando-te Pelo ocorrido que não era intenção, né? Porém peço perdão De novo eu entrego o teu no coração A seus braços YouTube boy Android Liz, Brown Eu suave Eu te entrego o teu no coração E aí E aí Obrigado.